Música Interrompemos a programação para transmitir ao vivo direto do Itamaraty, visita oficial do rei da Espanha, Juan Carlos I ao Brasil. Vice-presidente da República, o senador José Sarney, presidente do Senado, ex-presidente da República, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, presidente do Supremo. Cumprimentar as senhoras e os senhores ministros de Estado e demais integrantes das delegações do Brasil e da Espanha. Queria cumprimentar o senador Fernando Collor de Mello, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa do Senado Federal, ex-presidente da República. Queria também cumprimentar as senhoras e os senhores deputados federais presentes. Queria cumprimentar as senhoras e os senhores empresários. Queria cumprimentar os senhores jornalistas, os senhores fotógrafos e os senhores cinegrafistas. Senhoras e senhores, com grande alegria, eu, em nome do povo brasileiro e do governo brasileiro, damos as boas-vindas ao rei Juan Carlos. Mais do que representante de um grande país, recebemos um amigo do Brasil cujo afeto por nossa terra e nosso povo é amplamente conhecido. Espanha e Brasil possuem uma larga história de relacionamento e de cooperação. A visita de Vossa Majestade, acompanhada de expressiva delegação empresarial, evidencia o desejo da Espanha de aprofundar essas relações, o que nós ficamos extremamente satisfeitos. E de conferir um renovado impulso à parceria estratégica bilateral lançada em 2003. Sei que o contexto internacional muitas vezes conspira contra nossas vontades nacionais. O delicado momento econômico por que passa o mundo e a Europa em particular tem apresentado ainda que formas diferenciadas, desafios para todos nós. Nós temos confiança na criatividade e na força do povo espanhol e estamos seguros de que os esforços para a superação da crise europeia serão muito bem sucedidos. O Brasil buscará a melhor forma de colaborar neste momento de desafios. Temos adotado medidas para fortalecer a nossa economia e estimular o nosso crescimento. Nós sempre defendemos que a saída da crise passa, fundamentalmente, pelo crescimento econômico, com distribuição de renda, pela criação de empregos e pelos esforços de combater a pobreza e promover a justiça social. Tal esforço não é compatível com a paralisia, nem tampouco é incompatível com a necessária busca do equilíbrio macroeconômico. Mas a retomada do crescimento, em nível global, não pode depender apenas de medidas adotadas pelos países emergentes. Em um momento de crise, é fundamental insistir em uma ação coordenada e solidária entre todos os grandes atores da economia mundial. Será esta a mensagem que o Brasil levará à próxima cúpula do G20 no México. A afirmação da importância do crescimento econômico e, simultaneamente, a tomada de medidas na área dos esforços macroeconômicos de estabilidade. Não há incompatibilidade entre as duas. Pelo contrário, é necessário o crescimento, para que o ajuste não seja feito em detrimento dos interesses dos povos dos países europeus e dos povos de todos os países do mundo. Majestade, segue fortalecido o espírito de entendimento e a admiração mútua que aproximou brasileiros e espanhóis. E que levou nossos concidadãos a buscar novas oportunidades nos dois lados do Atlântico. Por isso, atribuo importância ao fato de que estejamos avançando no encaminhamento de soluções reais para os nossos problemas. Por exemplo, para os problemas enfrentados por viajantes brasileiros na Espanha. Com esse mesmo ânimo construtivo, empresários espanhóis e brasileiros seguirão renovando as suas relações, explorando possibilidades nos campos do comércio e dos investimentos, estabelecendo parcerias, articulando o Joinventures, participando efetivamente do crescimento dos nossos países. Apesar dos efeitos negativos da crise sobre a economia global, as relações econômicas bilaterais vêm retomando o seu dinamismo. Lembro que a Espanha é o segundo maior investidor no Brasil, com um estoque de 85,3 bilhões de dólares. Nosso comércio bilateral atingiu, em 2011, cerca de 8 bilhões de dólares. Nós temos um desafio. Não só continuar, mas fazer avançar, ampliar e diversificar a pauta de nossas trocas comerciais e também as parcerias de investimento, que, mesmo sendo hoje extremamente significativas, ainda podemos dizer que estão aquém das potencialidades das nossas economias. Por isso, precisamos criar as condições para multiplicar esses avanços e identificar novos horizontes de cooperação. Temos grande interesse em projetos de infraestrutura, de energia, em projetos que compartilhem tecnologia. O Brasil está se preparando para um salto de competitividade em sua economia. Para isso, é necessário um desenvolvimento acelerado de nossas capacidades científicas e tecnológicas. O Brasil também está se preparando para ter, diante do acirramento das crises e de processos recessivos na economia internacional, uma política pró-cíclica de investimento. Nós temos imensas oportunidades, tanto na área de infraestrutura, transporte, energia, telecomunicações, como também na relação associada entre o Brasil e a Espanha no sentido de promover a cooperação em inovação e pesquisa, por meio, sobretudo, do intercâmbio de pesquisadores e pela implementação de projetos bilaterais em áreas de alta tecnologia, como engenharia biomédica, nonotecnologia, equipamento de defesa e tecnologia da informação. A cooperação com a Espanha na área de educação, particularmente no âmbito do programa Ciência Sem Fronteira, é muito auspiciosa. Nos próximos dois anos, até 8 mil bolsistas brasileiros poderão ser recebidos pelas universidades e instituições espanholas. Agradeço o apoio do governo espanhol a essa iniciativa. Senhoras e senhores, a Espanha continuará a ser um sócio do Brasil nas iniciativas de investimento, nas iniciativas de construção de uma parceria estratégica entre os nossos empresários, os nossos povos, e também nas iniciativas de solidariedade internacional e de promoção do desenvolvimento. Confiamos nessa aliança porque queremos construir um mundo à imagem dos valores que unem nossos povos, à defesa da democracia e do desenvolvimento para todos, promoção e proteção dos direitos humanos e o fortalecimento do multilateralismo. Vossa Majestade visita uma América Latina imbuída do espírito de solidariedade, traduzido no desejo de integração política e econômica. Cultivamos o diálogo, livre e desimpedido, porque fundado no apreço e respeito entre iguais. Somos, sem dúvida, uma zona de paz democrática e que busca soluções autônomas para nossos problemas. É de especial interesse para o Brasil, no plano multilateral, o diálogo entre a Espanha e o nosso país no âmbito da Rio+, 20. A conferência constitui oportunidade única para refletir sobre padrões de desenvolvimento para as próximas décadas, capazes de gerar crescimento econômico com inclusão social e proteção ao meio ambiente. Recebi com muita satisfação a confirmação da presença do presidente Mariano Rajoy no segmento de alto nível da Conferência Rio+, 20. Com espírito aberto aos novos tempos e aos desafios que se apresentam, para todos nós, convido a todos a brindarem, em homenagem ao rei Juan Carlos I, a prosperidade do povo espanhol, a força do povo espanhol para enfrentar desafios e a amizade fraterna que une nossos países. Muito obrigada. 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 Com a palavra, Sua Majestade, o rei Juan Carlos I, da Espanha. Sra. Presidenta, permita-me começar expressando meus sinceros agradecimentos por sua solidariedade e a grande satisfação que sinto por estar novamente em Brasília, a capital deste grande país com o qual a Espanha tem tantos vínculos históricos, afinidades culturais e interesses em comum. O Brasil e a Espanha podem contar um com o outro como parceiros estratégicos, confiáveis e permanentes. A Espanha tem acompanhado a Brasil em sua história passada e presente, em sua fantástica realidade atual, que o revela aos olhos do mundo como uma grande democracia e uma economia próspera. A Espanha acredita no Brasil e sabe que o Brasil é hoje a potência do presente. O mundo afronta hoje uma profunda crise econômica e financeira que nos afecta a todos e que golpea com virulência aos países da União Europeia. O meu país tem o empenho e a determinação para superar a crise desde a solidão de suas instituições e a excelência de nosso capital humano. A economia espanha tem fundamentos sólidos. A nossa deuda pública é menor que a de outros países da União Europeia. As nossas contas com o exterior e as nossas contas públicas se equilibram com rapidez e, ao mesmo tempo, melhora também a nossa competitividade. O governo também está comprometido em reformas de grande porte que não demorarão em dar resultados. A Espanha está trabalhando com os seus parceiros europeus para estabilizar os mercados financeiros, para reduzir os juros da dívida pública e para fortalecer o projeto do euro, o projeto mais ambicioso que os europeus fizeram juntos. O Brasil e a Espanha podem contribuir bastante para a superação da crise e trabalhar em conjunto para uma melhor governabilidade econômica e global. O mundo no qual vivemos se transformou rapidamente nas últimas décadas e vimos potências emergentes agora são realidades sólidas e, com razão, reclamam o maior protagonismo nas instituições internacionais. Hoje, me acompanham aqui neste Palácio do Itamaraty os primeiros empresários da Espanha. São também líderes no âmbito internacional. Nos seus diferentes setores, temos o setor bancário de distribuição de energia, de infraestrutura, engenharia, telecomunicações, hidrocarbonetos, entre outros. Os empresários espanhóis, senhora presidenta, compartilham com esta vontade de permanência e de compromisso com o Brasil, um dos países que mais cresce no mundo. O seu país compreendeu muito bem que são as economias mais abertas e que melhor respeitam o princípio de segurança jurídica, aqueles que mais bem-estar oferecem para os seus cidadãos. A cúpula ibero-americana que ocorrerá em Cádiz no mês de novembro terá um significado histórico. Em Cádiz, vamos discutir sobre as oportunidades que a nossa comunidade de nações oferece para o mundo em contínua mudança. O seu título, uma relação renovada no bicentenário da Constituição de Cádiz. Expressa muito bem o nosso desejo de abordar as nossas reuniões com um espírito novo. Nos satisfará bastante poder contar, senhora presidenta, com a sua presença na cúpula. Mas Brasil e Espanha estão unidos além disso. Além da economia, temos também laços históricos e culturais que permitiu este intercâmbio constante entre os povos dos nossos países e queremos estreitar ainda mais no futuro esta relação. A Espanha vai ser um dos países que, de forma mais destacada, vai participar no programa Ciência Sem Fronteira. No próximo ano, 2012 e 2013, estarão disponíveis nas nossas universidades mais de 1.500 vagas em carreiras técnicas para acolher estudantes brasileiros. E as nossas empresas estão dispostas a colocar à disposição de jovens e graduados também brasileiros períodos de estágios que sirvam para que eles possam completar a sua formação. No sentido contrário, também são muitos universitários espanhóis que estariam desejosos também de aproveitar as oportunidades de trabalho que oferece um país que cresce tão rapidamente como o Brasil. Fico muito contente de comprovar que o espanhol foi colocado agora no ensino secundário e isso está rendendo frutos. O Brasil poderá se converter em poucas décadas no primeiro país do mundo que tem o espanhol como segundo idioma, superando os Estados Unidos. Mas, se o que foi feito até aqui foi muito importante, mas ainda temos uma ampla tarefa adiante. Por esta razão, eu desejo fervorosamente que Vossa Excelência possa assinar na sua própria visita à Espanha um documento que coloque em dia o plano dessa parceria estratégica de 2013. Uma atualização que nos permitirá continuar avançando nos vários terrenos nos quais trabalhamos conjuntamente. Temos a nossa consertação política, intercâmbios comerciais, investimentos, temos as pequenas e médias empresas, cooperação cultural, científica e tecnológica ou no campo da defesa. E eu não quero terminar sem afirmar que os cidadãos brasileiros são muito bem-vindos na Espanha. O nosso país é um dos mais visitados pelos nossos amigos brasileiros. A Vossa Excelência também o fez recentemente. Sabemos que algumas questões foram colocadas nos últimos anos, mas as autoridades competentes espanholas estão estabelecendo medidas efetivas para agilizar os trâmites para facilitar a entrada de cidadãos brasileiros. Devo destacar a cooperação construtiva entre ambos governos para superar essas dificuldades. Senhora Presidenta, Senhores Ministros, Autoridades, Senhoras e Senhores, as relações com o Brasil têm para a Espanha uma enorme importância. O que fizemos juntos até agora foi muito valioso e positivo. Conseguimos estabelecer uma vasta rede de interesses políticos, econômicos, culturais e sociais que fizeram com que nossa relação se tornasse realmente estratégica. Porém, resta ainda muito a fazer. Em ambos os países, tem pela frente o desafio de continuar aprofundando essa relação. Permita-me, portanto, que levante minha taça para brindar por sua saúde, pela de todos os presentes e pela amizade entre o Brasil e a Espanha. Aplausos Você acompanhou ao vivo, direto do Itamaraty, os discursos da presidenta Dilma Rousseff e do rei da Espanha, Juan Carlos I, que cumpre a agenda oficial no Brasil. A Espanha é o segundo maior investidor estrangeiro no Brasil com um estoque de capital superior a US$ 85 bilhões segundo dados do Ministério das Relações Exteriores. Em 2011, o comércio bilateral registrou quase US$ 8 bilhões 20% a mais em relação ao ano anterior. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.